E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Honda ZRV, que é o novo SUV da Honda, que é basicamente a versão SUV do Civic. E nesse vídeo eu quero te mostrar absolutamente tudo sobre ele, como anda, como bebe, se é confortável, se vale a pena, preço e se ele é melhor que um Corolla Cross, por exemplo, ou que um Compass. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui até o final do vídeo. O ZRV vem importado do México, porque é um carro feito para o mercado americano. Lá ele se chama HR-V, não ZRV. O nosso HR-V, digamos que é uma versão, um carro simplificado desse aqui e que também pode ser uma boa opção. Isso porque ele custa R$ 15 mil a menos na versão Touring, quando a gente compara a esses ZRV aqui. Porém esse aqui é maior, tem 4,56m de comprimento, ao contrário dos 4,38m da versão, da versão não, né? Do modelo mais compacto. Mas tem algumas coisas que a gente ganha, algumas a gente perde. Eu vou mostrando melhor ao longo do vídeo. Falando de design, a gente tem esse farol full LED, bem bonitão aqui, com DRL LED como vocês estão vendo. Tem aquela iluminação amarela aqui no lateral, bem tradicionais de carros americanos, feito para o mercado norte-americano. Tem também aqui sensores dianteiros, não tem farol de neblina aqui. Isso tudo fica conjugado aqui no farol principal. Mas a gente tem aqui uma passagem de ar, que é uma passagem real, que vem aqui para a roda e ajuda a melhorar a aerodinâmica do carro. Tem essa grade aqui também, bem diferente do estilo da Honda, na verdade, né? Quando a gente pega o Accord, o Civic, o City, todos têm uma mesma linguagem. Esse aqui é um pouco diferente, né? A gente percebe isso. Tem como se fosse essa boca aqui mesmo, né? Parece uma boquinha, assim, dois olhos e uma boca. Tudo em black piano, bem bonito, aqui o desenho trançadinho e tal, ao longo da Honda. Mais black piano aqui embaixo. Eu achei muito bonito isso, gosto muito dessa solução. Ao invés de colocar plástico preto tradicional, né? Aqui no lateral, ele é um preto brilhante também. Ele não chega a ser um black piano, dá para ver que foi pintado por cima de um plástico rígido. Que se você olha bem de perto, assim, você vê as ranhurinhas. Mas ele é brilhante, eu acho bem mais bonito. É a mesma solução que a gente encontra lá no HR-V Touring. Ao contrário do HR-V XL, por exemplo, que não tem isso aqui. Eu acho que esse carro, talvez, deveria ter outras versões. Essa aqui é a versão Touring, que é a mais completa. Custa R$ 214 mil. Nesse mês de maio, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas no mês de maio, eles estão com uma promoção de até R$ 10 mil de desconto. Ou supervalorização no seu usado. A Honda não é muito acostumada a fazer isso. Mas esse carro, infelizmente, não está indo muito bem em vendas. Foram vendidas menos de 2 mil unidades. Esse carro está, basicamente, ali junto com o Taos. Só que o Taos tem outras versões também, né? Ele também está vendendo mais do que o Territory. Também é um carro que não fez muito sucesso aqui. Mas está perdendo bem para a Compass, Carola Cross. E até mesmo com os novos chineses Rava. Então, é um carro um pouco esquecido, às vezes, né? Você não lembra dos RV na hora de pensar, um SUV médio. Mas deveria, porque o carro é muito bom. Tem algumas coisas que você vai falar, Bruno, mas por esse preço não tem. Pois é, tem algumas coisinhas que você vai pensar isso. E, por alguns pontos, eu até vou te dar razão. E, por alguns motivos, que o HR-V também pode ser um melhor carro. Esse aqui acaba perdendo um pouco de foco. Um deles é a motorização. Isso porque, enquanto lá no HR-V, a gente tem um motor 1.5 turbo, de mais de 170 cavalos. É um motor bem legal. Aqui a gente tem o mesmo motor que a gente tinha no Civic. Motor 2.0, com 161 cavalos e 19,1% do Stork. A bem mais de 4 mil giros. Então, é um motor bom, que a gente já conhece. É um motor bem robusto. Inclusive, a plataforma é a mesma do Civic. É um carro bem robusto, a gente vê. Tudo de melhor aqui da Honda. Só que, bom, talvez seria mais interessante se tivesse um motor 1.5. Por que que não tem? Porque esse carro aqui, ele vem do México, feito por mercado americano. E lá ele só tem esse motor. Ele não tem o mesmo motor lá. Então, como é um carro feito para o Brasil, vamos dizer assim, ele veio com essa opção. É ruim? Vem um pouco. Faz um 0 a 100 em 11 segundos. Tudo bem, não é? Nossa, desbanja a potência e desempenho. Mas, tranquilaço. 11 segundos é mais do que tranquilo. As retomadas em estrada, às vezes, elas são um pouco prejudicadas. O motor sobe bastante o giro ali. Porque 19, que o Stork não é muita coisa, né? A gente sabe que os Hondas, com torque, eles não são ali os mais afiados. Mas, o carro anda bem tranquilo. É muito suave de andar. Eu acho que a parte de isolamento e também de vibração é muito bem resolvida. É um carro que você não sente vibração. Às vezes, você nem percebe que o motor está ligado. Realmente muito bom. Então, tem essa manta acústica muito boa aqui, bem macia. Não tem essa pontográfica, mas tanto faz, na verdade. E o carro, ele também, ele é só a gasolina. Lembrando, ele faz uma média de 10,2 km por litro na cidade e 12,1 km na estrada. Mas, eu consegui fazer números melhores. Eu consegui fazer 14,8 km na estrada e consegui agora manter a média de 12,8 km por ali na cidade. Antes de pegar a estrada, quando eu só rodei na cidade, a média ficou em 9,6, 9,8. Mas, eu peguei alguns trechos um pouquinho mais trânsito, mais subida. Então, eu acho que dá para fazer ali uns 10, tranquilo. Que é o que diz, né? Uns 11, você consegue chegar, acredito. Vou testando um pouquinho mais ao longo do teste. E aí, no final do vídeo, quando eu falar das minhas impressões, aí eu te conto o quanto eu consegui fazer no final das pontas. Mas, é um motor bom, tá? Mas, lembrando, só a gasolina. O motor 1.5 do HR-V é mais interessante. Mas, isso depende para quem, né? Depende para quem, se você está buscando isso ou não. Vale lembrar que ele tem aqui a câmera na lateral, o retrovisor. Eu mostro ele na multimídia, como a gente tem em todos os rondas. O retrovisor, ele não rebate quando você tranca o carro. Ele é pintado na cor do veículo, claro. Então, também tem aqui o repetidor de 7. Tem chave presencial, então você consegue trancar o carro, se trancar aqui pela amassaneta. Ele não está fazendo isso porque a chave está lá dentro. Ele tem esse sistema de segurança para não trancar o carro com a chave lá dentro. Tem teto solar. Um pequeno teto solar, mas tem teto solar. O mais legal do que a HR-V aqui é que não tem muito isso, né? Aqui também, Black Piano. Também tem Black Piano aqui em cima. Ao contrário de outros modelos que preferem utilizar o cromado. Eu gosto mais em Black Piano, assim, também. Enfim, as rodas também são bonitas, na minha opinião. Elas são um pouco pequenas, né? São aro 17. Eu acho que seria mais interessante se elas tivessem um tamanho maior. Mas são bonitas. Diamantadas ali, um prata com cinzento. Acho legal. O carro, quando você tranca na chave, ele não sobe automaticamente os vidros. Mas se você não estiver pressionado, ele fecha sim. Tem a abertura do porta-malas pela chave, porém não é elétrico. E a gente consegue também fazer a partida remota pela chave para ligar o motor e logo ligar o ar-condicionado. Em dias mais quentes, se o carro estiver embaixo do sol, alguma coisa assim, você quiser entrar nele, você não precisa entrar nele, porque ele é abafado. Ele já dá aquela geladinha antes. Isso é bem interessante. Vale lembrar também que ele não tem aqui o sensor de ponto cego. E o retrovisor do lado esquerdo é daquele pior que tem, que é voltado ao mercado americano. Todos os carros que são americanos voltados ao mercado de lá têm esse retrovisor, que é aquele retrovisor que dá aquele zoom. Então, só no lado esquerdo. Eu vou mostrar melhor quando a gente estiver lá dentro, mas ele dá um zoom que é um pouquinho chato. A Marvel tem isso, o Bronco tem isso, o Jovem dos Carros também tem isso. Não curto muito não, mas se acostuma, assim. E já aqui na traseira do Honda ZRV, a gente vê um design também bem bonito. Essas lanternas aqui, totalmente em LED. Lembrando que tudo lá na frente em LED e aqui na traseira também. Então, tanto luz de relos, de seta, luz de freio, luz de posição. Bem bonito. O que eu acho bonito também é essa cor desse cinza aqui. Eu acho realmente bem legal, combina bastante com o carro. Ele tem outras opções de cor, ao contrário de alguns outros modelos da Honda que não tem muitas opções de cores. Aqui, bastante preto brilhante, com sensor de estacionamento. Câmera de ré. Tem mais um prateado aqui embaixo. E olha que legal, a ponteira aqui bem bonita, de metal mesmo aqui, assim, um cromado. Bem legal. Não é dupla, mas é uma ponteira bem bonita e ela é real. Enfim, aqui, ZRV e como sempre, na Honda não vem escrito o nome da versão. Agora, um dos pontos negativos do Honda ZRV é isso aqui, porta-malas. São só 389 litros de capacidade. Ela é muita coisa. E além disso, essa redinha que vem aqui, ao invés de ser aquelas que percorrem aqui no trilho, ela é essa rede aqui, que parece aquelas redes que você compra para colocar na janela de criança, sabe? Que tem a ventosa. Isso aqui, olha. Ela é meio... sabe? Não é? Legal que você pode guardar ela, sem lágrimas. Mas é... Com um carro de 215 mil, eu esperava mais. Você sabe que eu não gosto de reclamar muito, mas isso aqui, né? Tem uma cara de que não vai durar muita coisa também. Enfim, pelo menos tem iluminação aqui. Ao contrário. Tem iluminação em LED. O acabamento do porta-malas também é bom. Todo forrado no plástico aqui. Aqui também. É um desenho bacana. Aqui embaixo, a gente tem a parte aqui do macaco. Estepe, que não é... Quer dizer, é do tipo entrado, né? Não é da mesma roda, na quinta roda. Tem uns ganchinhos aqui. E tem tomada 12 volts. Então, bem completinho. Só que essa rede aí, esteve bem... E, cara... Os RV não tem porta-malas elétrico. Enquanto o HRV tem. Isso aqui também é meio mancada. Inclusive, o HRV tem um esquema de passar o pé aqui embaixo. Até uma forma interessante de trancar, né? Você aperta aqui o botão e quando você se afasta, ele desce e tranca, né? Você consegue pegar coisas pesadas. Ele já está com o pé setado aqui. Só que não é legal. Para mim, eu, Bruno, não faz muita diferença. Mas, realmente, os concorrentes têm. Agora, o Cromacross também tem. Atualizaram isso agora. Ele também tem porta-malas elétricas. E, cara, isso aqui, ó... Parece que é, entendeu? Olhando assim... A barba... A grana, a alça fotográfica, tudo. Enfim, seria um item interessante de ter. E o porta-malas também não é grande. 389 litros não é grande. Se a gente considerar que um Sandero tem 320, por exemplo... Isso aqui é porta-malas de carro compacto. Tudo bem que também o HR-V tem um porta-malas pequeno. A Honda, na verdade, está deixando os carros com porta-malas pequenas. Tirando sedãs... Porque o City Head também tem porta-malas minúsculas. Menor do que o Quid. Só o City Sedan e o Accord e o Civic. Esse, sim, tem um baita porta-malas. Talvez o foco da Honda seja mais sedãs, de verdade. Enfim, o tanque tem 53 litros de capacidade. E, como eu já disse, aqui só entra gasolina. Agora, vem aqui a hora de conhecer os RV aqui por dentro. E ver algumas polêmicas também. Coisas que as pessoas não gostaram mais. Venha! E já aqui por dentro dos RV Touring. Olha só como o interior é bem bonitão. E bem espaçoso também. Então, esse aqui é o espaço que eu tenho. Tem uma boa movimentação aqui das minhas pernas. Também tem um bom espaço do meu joelho em relação ao banco da frente. Nesse caso, a gente vê algumas simplificações. Aqui, como, por exemplo, a falta do bolsão de revistas que tem só desse lado. Uma pena. E, em comparação ao Civic, ao Accord, até mesmo ao HR-V e aos outros modelos. Enquanto lá na frente a gente tem material macio na porta, aqui atrás é plástico. Pois é. O Civic tinha isso. Sempre teve. O HR-V também tem material macio em vários lugares. Sempre teve também. E aqui agora é plástico, né? E pior, aqui também tudo plástico. Então, eu acho que a Honda deu um pouquinho de downgrade no acabamento desse carro aqui, né? Então, eu acho que por ser um carro acima, ele tinha que ter material macio. O Corolla Cross, por exemplo, tem material macio aqui atrás. Mas tudo bem. O Compass e o Taos não. Então, tudo bem. Ele não está tão fora assim. Mas a Honda sempre teve um acabamento muito mais legal do que o resto, né? A Honda e Toyota. Aqui também é tudo material macio junto com a cor dos bancos. Então, pelo menos isso. O detalhe aqui do vidro é para a Tia Dinho. Só que ele não sobe e desce um toque. Pois é, você tem que ficar segurando. Aqui tem... Não tem, quer dizer, uma borrachinha nem nada. É só no plástico. Tem o Twitter do som aqui. E tem o porta-garrafas aqui. E o som aqui também. Pelo menos ele tem essa parte aqui do lado para você ficar bem macio. Você não fica encostando o seu braço aqui no plástico. O banco é muito confortável. Ele é nesse tom creme junto com essas costuras em cinza. O banco perfurado aqui também. E o cinto do meio é aquele tipo que vem do teto. Ele vem do teto. E você pode recolher e guardar ele aqui. No caso, agora ele está completamente estendido aqui. Tem apoio de cabeça também para os três. E tem Isofix também. O que eu senti muita falta. Principalmente um amigo meu, na real, numa viagem. Foi o apoio de braço aqui no meio. Que eu acho também bem mancada não ter. Considerando o porte e a proposta do carro. Todos os SUVs tem. Até os de entrada, normalmente. Esse aqui que é um SUV médio, não tem. Pois é. Mas ele é bem seguro. Tem airbag de cortina até aqui atrás. Também tem o duplo frontal. Tem aqui o lateral. Tem bastante coisa. A iluminação aqui atrás é touchscreen. Só você encostar. Tem ali e aqui também. Tem as PQP. Só para quem vai atrás. Só na frente. Não tem. Mas ele pelo menos tem esse teto solar aqui. Que dá uma amplitude legal para a cabine. Eu achei bem bonito. Também tem ajuste de altura aqui. Aqui a gente vê a cor do carro. Ele não tem aquele plástico que tampa aqui. Então se o carro for vermelho. Vai ficar vermelho essa parte aqui. Que eu também não curto muito. Mas tudo bem. Pelo menos os outros modelos tem. Chave presencial ali. Como eu já mostrei para vocês. Aqui o papo fica um pouco diferente. Aqui melhora bastante. A gente tem material macio. Tanto nessa região aqui de cima. Até mesmo aqui. Tudo aqui é macio. Todo o painel é macio. Tem um palco central aqui. Sistema de som. O som é bom. Nada demais. Mas é bom. Aqui também tudo em couro. Tudo. Também aqui. Também tudo em couro. Então aqui é bom o material. Nessa parte aqui já volta a ser plástico. Eu achei que também deveria ser revestido por inteiro. Mas tudo bem. Não tem iluminação. Seria interessante se tivesse uma iluminação aqui sim. Mas não tem. Aqui coro. Nessa cor creme também. Aqui um pequeno espacinho que não serve para praticamente nada. Aqui o botão para fazer desligar o controle de extração e estabilidade. Mexendo os retrovisores. Não tem rebatimento automático. E nem manual aqui também. Não tem como rebater. Eu não achei pelo menos um botão que fizesse isso. Só se for talvez apertando assim. É. Não. Você pode apertar os dois lados. Pode fazer o que você quiser. Não rebate. Um pouco estranho isso. Aí. Está vendo? Não faz nada. E ele é daquele estilo que tem um zoom. Está vendo? Como ele tem um zoom. Se eu olho do lado de lá. Ele é normal. Então vocês conseguem ver aí. Ele fica normal. Mas aqui. Ele tem. Um zoom. Isso não é muito legal. Que nem esse cara. Por exemplo. Acabou de ficar no ponto cego. Até ele aparecer aqui. Demora. Então para os motoqueiros. Isso não é muito interessante. Mas enfim. Os vidros aqui da frente. São automáticos. Só os da frente. E aqui a maçaneta. Ela é prateada. Aqui a gente tem esse volante. Que é o mesmo. Que a gente encontra lá no Civic também. Tem bastante coisa nesse carro. Que compartilha com o Civic. Por exemplo. Essa grade. Essa grelha aqui. Do ar-condicionado. Que eu acho bem bonito. Inclusive ele não é inteiro. Que sai ar-condicionado. É só nessa parte aqui. Nessa parte aqui. E naquele canto. Ali. Mas essa forma de mexer também aqui. É bem prática. E bem rápida. Enfim. O volante com uma qualidade. Excelente de couro. Não é boa. É excelente. Bem melhor que a do Compass. Por exemplo. Bem melhor que a do Talso também. Dá pra comparar bem com a do Corolla Cross também. Que tem os melhores acabamentos aí. Tem farol automático. Com posição auto automática também. Tem aqui. Todos os botões pra você mexer ali no cluster. Volume. Passar as músicas. E aqui a parte de piloto automático. Ele tem ACC também. E assistente de permanência em faixa. Bem interessante. O volante é justo tanto em altura quanto em profundidade. Ele tem as pedal shifters. E aqui o painel. Ele não é 100% digital. Então ele tem essa parte aqui do lado esquerdo. Vocês estão vendo a borda aqui. A diferença digital. E aqui analógico. A mesma solução que a gente encontra lá no CIT. No HR-V. Não sei por que que não é tudo digital. Mas sinceramente isso pra mim não faz muita diferença. Eu acho bonito da mesma forma. Aqui onde fica o nível de combustível. Também tem um design diferente do que lá no CIT. O CIT. Ele é analógico aqui embaixo. Enquanto esse digital aqui em cima. Mas a gente tem até que bastante função. A gente consegue mexer aqui entre advertências. Alcance e consumo. Velocidade de médio de tempo. Áudio. Celular. Navegação. Auxílio de atenção ao condutor. Ainda vai ver aqui os assistentes. Brilho. E configurações. Configurações aqui. A gente tem tudo isso aqui. Se você quer tirar alguma coisa. Ou colocar. E também tem. Algumas outras. Opções aqui. Eu gosto de deixar aqui. Enfim. É bem completinho até. Também tem aqui. O limpador de para-brisa. Com função termitante variável. Tudo mais. Tem essa multimídia aqui. Que é bem parecida com a que a gente tem também no Civic. Também parecida com a que a gente tem no Accord. Só que no Accord é maior. Então aqui a gente tem uma multimídia que não é tão grande. Mas sinceramente não precisa de mais do que isso. Tem botões físicos aqui. De volume. Pra passar música. Todos funcionam bem. Então a tela também é muito boa. Ela funciona muito rápido. Tudo funciona muito bem aqui. Então a gente consegue conectar ao celular. Ouve rádio. Celular aqui. Se já estiver conectado. Na computador de bordo. Então tem aqui os trips. Olha aí. Modo de exibição. Também tem aqui o brilho. Tudo. Cara. Funciona muito bem. O toque é bom. Você consegue ver aqui. Por exemplo. Um relógio. Fica aqui um pano de fundo. Você consegue também escolher qual visor você quer. Aqui tem as joaninhas. Por exemplo. Bem legal. Fonte de áudio. Bem completa. Eu achei. Pode não ser a multimídia mais mirabolante que tem. Mas eu achei bem completa. Funciona muito bem. Tem bússola também. Tem navegação. Várias coisas. Configurações do carro aqui. Várias configurações. Então. Além do escrito. Também tem o desenho aqui. Do que você está configurando. Então configuração de iluminação. Vocês estão vendo o que é. Bem fácil de mexer. Funciona muito bem. Também. Bacana né. Enfim. Aqui o botão. Do pisca alerta. Aqui o ar-condicionado. O mesmo visual que você já conhece. Provavelmente. Ele é do all zone. Tem o botão sync aqui. Tem o modo alto. Recirculador. Modo de saída do ar. E os desembaçadores. Também tem aqui embaixo. Carregador por indução. Uma saída USB. Do tipo A. Você fala. Bruno. Mas só isso. Calma aí que eu já vou te mostrar. Aqui tem dois porta copos. Lembrando que toda essa região aqui também. É revestida em couro. Tem o botão de economia. Tem o assistente de declive. Freio de funcionamento no botão. Auto hold. Bem completo né. Uma noblia aqui também em couro. Junto com essa parte aqui. Black piano também com prateado. Bem bonito. Olha só que legal que a gente tem aqui. Tem uma superfície toda emborrachada. Que a gente pode colocar alguns objetos né. Ele passa de um lado para o outro. Então consegue ver minha mão aqui. E olha só. A gente tem saída USB do tipo C aqui. E também tem USB do tipo C desse lado. Ou seja. A gente tem as duas saídas aqui. USB do tipo C para os passageiros. E também tem uma outra ali. Caso você queira usar para conectar o CarPlay. Só ali vai conectar o USB. Mas ele tem CarPlay sem fio também tá. Não precisa ser só com USB não. Aqui a gente tem esse botãozinho que a gente aperta. E ele abre aqui. Então aqui a gente tem um grande espaço ainda. Só que não é emborrachado lá embaixo. Vou guardar um chicletinho. Um cabinho aqui. Umas coisinhas. Tem bastante espaço ó. Você vê minha mão aqui ó. Acabou bastante coisa mesmo. Mas é revestido em couro também. Lá atrás eu não mostrei né. Também tem esse espacinho. Mas ó. Tem dois USB do tipo C. Você vai falar. Bruno. Mas não tem saída de ar-condicionado traseira? Tem sim. Essa de ar-condicionado traseira. Ela é no chão. Ela sai por baixo. Aqui do banco. Então tem. Seria melhor se fosse na coluna? Seria. Seria melhor se fosse aqui? Talvez. Mas tem ali. E funciona bem. A pessoa vai sentir o ar geladinho do mesmo jeito. Aqui. Ele desce bem suavemente. Bem suavemente mesmo. Demora um pouquinho. Mas você não precisa esperar né. Você pode puxar aqui. Tranquilamente. Aqui embaixo já é tudo em plástico. Claro. Mas o tarpete. Tapete em carpete. E bastante couro aqui na lateral também. É um banco bem ergonômico. Lembrando que o do motorista tem ajustes de... De altura e de... Tudo é elétrico. Aqui não é elétrico do passageiro. Do passageiro é todo manual. Enfim. Aqui a gente tem espelhinho com iluminação. Não é LED. É iluminação. A única coisa que não é LED nesse carro é do espelhinho aqui. Porque aqui é em LED. Vocês estão vendo que tem uma iluminação noturna aqui. Está vendo? Isso fica aceso. Fica bem bonito aqui. Eu gosto de contê a iluminação assim. O teto solar que você aperta aqui. Ele só faz essa levantadinha. E se você puxar ele realmente abre mesmo. Não abre muito. Mas cara. É melhor ter isso aqui do que nada. Eu acho que já salva bastante. Eu gosto bastante desse teto solar. E... Isso aqui é manual. Mas às vezes é até mais prático. Porque você vai mais rápido. Se você aperta o botãozinho. Ele vai nessa lerdez. Assim. E demora para abrir. Assim não. É bem prático. Funciona bem. Eu acho que seria legal. Se fosse o teto panorâmico. Igual tem lá no Compass. Igual tem no Taos. Mas funciona. Pelo menos a gente tem. No Corolla Cross também é assim. Os japoneses tendem a ser um pouco mais conservadores. Enfim. Aqui. Tudo em plástico. E tem aqui o Twitterzinho. Tem a função também aqui. Quando você dá seta. Ele mostra aquela câmera ali. Ou você pode só apertar o botão aqui. E ele já mostra também. Sem ter que dar seta. Você pode ligar e desligar várias vezes. Você pode configurar para não aparecer. Você pode desconectar essa função. Enfim. Carro bem agradável também. A gente vê que aqui os pedais são cromadinhos. Nível de acabamento legal. Tem um bom espaço na porta. Também acaba com uma garrafa grande aqui. Na porta também acaba com uma garrafa grande. Retrovisor é fotocromático. Esse aqui do meio. Os ajustes são elétricos. Como eu falei. Gosto disso. Não tem memória. Mas pelo menos a gente tem um ajuste elétrico. Então assim. Cara. É um carro bem confortável. Bem bom de andar. E agora a gente vai. Ver um pouquinho mais na prática. Vamos dar um rolê. Trocar uma ideia. Para te falar se vale a pena ou não. Gastar 215 mil reais. Ou agora. Dependendo da época que você está assistindo esse vídeo. Em alguma promoção. 204 mil reais. 199 mil. Tem umas concessionárias aí que estão fazendo uns preços. Bem interessantes. Então. É isso aí. Bora lá dar aquele rolêzinho. Vamos. É isso aí galera. Aqui estamos a bordo do novo Honda ZRV. O SUV do Civic. Que chamou muita atenção por aí. Muita gente ficou olhando. Isso porque não é um carro muito comum de se ver. Na rua ainda. E talvez. Nem seja também. Eu acho que. Pouco mais de seis meses depois do lançamento. O carro ainda não teve um ritmo legal ali de vendas. E pelo ritmo que continua. Eu acho que também não vai ter. O que é uma pena. Porque de certa forma é uma injustiça. Ou talvez uma falta de propaganda. Porque. Esse carro é muito bom. Não tem por que as pessoas não gostarem dele. Ah Bruno. Mas é muito caro. Cara. Vários outros carros. Que tem a mesma quantidade de equipamentos. E tamanho. Custam a mesma coisa. Então assim. Ele está bem alinhado em relação a preço. Eu acho. Eu não acho que ele está diferente. É um carro caro. Sim. É um carro caro. Como praticamente todos os carros que tem a gente à venda aqui no Brasil. Mas ele não está fora da realidade. Quando a gente compara com o Compass. Compara com o Corolla Cross. Tals. Todos eles passam dos 200 mil. Em versões completas. O Corolla Cross é até um pouquinho mais. Dependendo da versão. Se for a híbrida e tal. O Compass então. Nem se fala né. O Compass é. Com certeza o modelo mais caro. Também a gente tem a versão a diesel. Tudo. Mas ele é bem mais caro. E cara. Sinceramente. Eles tem a mesma coisa. Tirando o porta-malas elétrico. Ambos tem direção semi-autônoma. Ambos tem banco em couro. Ambos tem um ótimo acabamento. Inclusive eu até achei isso aqui melhor. Ambos tem uma tela multimídia boa. Lá é um pouquinho maior. Mas assim. Lá tem os som bits. A gente não tem som assinado aqui. Mas a gente tem tudo. Ar do ozônio. Digital. Carregador para indução. Auto-hold. Freio de estacionamento no botão. Volante em couro. O painel não é 100% digital. É quase. Mas. Cara. É quase tudo a mesma coisa. Assim. Eu não entendo muito esse hate da galera. Em cima dos R&V. Eu acho que realmente. Aquela redinha ali atrás. Do porta-malas. E também o porta-malas não ser elétrico. É um ponto negativo. Mas. Basicamente são esses dois que eu corrigiria. Para deixar o carro. Bem alinhado. Porque de resto. Ele tem basicamente os mesmos equipamentos. Do. Do HR-V. Aí você vai falar. Ah Bruno. Mas os outros modelos são mais tecnológicos. São melhores em motor. O Compass anda mais. De fato. O Compass anda mais. Ah. O Corolla Cross é híbrido. Sim. Ele é híbrido. Mas. Aí vai muito do que você quer. Entendeu? Você quer um carro que ande bastante. Beleza. Vai de compras. Você quer um carro muito econômico. Você vai no híbrido. Eu não acho que um exclui o outro. Entendeu? Eu não acho que tem uma tecnologia melhor do que a outra. Eu acho que todos eles são bons. Você tem que escolher a que mais adequa com o seu uso. Então tipo. Esse aqui não é um carro ruim de forma alguma. Entendeu? Só que tem que se adequar ao seu uso. Pra mim isso serve completamente. O Corolla Cross também tem um motor 2.0. Que tem 170 cavalos. 170 e pouquinhos. E também é aspirado. Tudo bem que lá é injeção direta. Aqui não. Mas. É mais ou menos a mesma coisa. É um carro que vende muito bem. É um baita de um carro. Então assim. Por que o Corolla Cross tira o sono do Compass? Esse aqui não. Entendeu? Aí entra naquela mesma história do Corolla Civic. O Corolla e o Civic sempre foram ali muito disputados. O Corolla sempre vendeu mais. Mas os dois sempre foram muito bons. Esse carro aqui hoje segue a mesma história. Já que a gente não tem mais o Civic. Igual tinha antes. Tem só o importado. Ele é bem caro. Vende bem pouco. Que também é um baita carro. Mas eu concordo que ele é realmente mais caro do que deveria. É que tem um carro muito caro pelo produto que é. Aqui não. Então. Se hoje existisse o Civic. Fabricado aqui no Brasil. Ele ia custar mais ou menos isso. 190 mil reais. Uma versão completa. 200 mil talvez. A gente sabe que a Honda sempre vendeu os carros mais caros também. O City é o hatch mais caro. Quer dizer. O City hatch é o hatch mais caro. O City sedã é o sedã mais caro da categoria. O HR-V é o hatch compacto. Perdão. Caramba. O SUV compacto mais caro da categoria. Só que esse aqui não é o SUV médio mais caro da categoria. Então assim. Eles estão tentando. Eu acho que vale a pena. Não acho que esse carro mereça ter esse hatch todo que a galera está colocando em cima. É um carro muito bom. A direção é muito boa. É um carro muito gostoso de dirigir. Então assim. É uma direção bem... Na medida. Ela não é tão leve. Mas ela também não é pesada. Ela é bem direta. Você sente bem o carro. Você sente o que está fazendo. A ergonomia e empenhadura aqui também é muito boa. E a qualidade do volante também agrada muito. Esse couro aqui. É realmente muito bom. O banco também é bem confortável. Eu acho que falta um ajuste de lombar. Seria bem interessante se tivesse. Porque às vezes eu sinto que a parte de baixo das minhas costas não está muito bem apoiada ali. E talvez em longas viagens cause um pouquinho de desconforto. Mas de resto assim. É um carro muito confortável. Então o isolamento dele é muito bom. Ele é muito macio no rodar. Então você não sente vibração no volante. Vibração no pé. No geral é um carro bem suave assim. E isso é o que me agrada mais nesses carros japoneses. Quando a gente pega o Corolla Cross e esse aqui. Eles são extremamente superiores nesse. Nessa questão de conforto. Do que um Compass por exemplo. O Tauso eu não andei infelizmente ainda. Mas bem breve eu prometo que eu vou postar o vídeo do Tauso aqui. Mas então não vou nem falar muito dele. Mas dos outros modelos que eu conheço. Também tem o Tiggo 7. Que também é um concorrente. Lá também é um carro bem interessante. Lá é bem mais barato. A gente tem bastante equipamento. Mas aí entra a questão de confiança de marca. De revenda depois. E eu ainda gosto mais desse aqui. Então assim. É uma posição boa. Ele não é tão altão também. Quem gosta de um SUV mais alto. Talvez não vai curtir muito esse aqui. Esse aqui se assemelha mais realmente a um sedã. Um carro mais baixo. A um hatch. Então é um carro que faz curva bem dentro do possível. Para um SUV. É um carro que te traz muita segurança. Ele tem muita segurança. Ele é forrado de airbag. Tem todos os assistentes de frenagem. De condução semi-autóroma. Tudo mais. Tudo nele funciona muito bem. Nada falha. Então a multimídia aqui tudo é rápido. Funciona. Aqui no cluster também. Tudo funciona. São poucos os defeitos. Realmente são detalhes a acostumar. Ou preferências. Tem gente que gosta de uma tela gigante. Para mim tudo faz. Eu prefiro que ela funcione bem. E seja menor. Do que de alguns outros concorrentes aí. Que é grande. Bonita. Mas trava toda hora. Então assim. Esse carro é aquele que junta o que funciona. Sabe? Ele pode não ser o mais tecnológico. O mais diferente. O mais. Você olha assim. Visualmente. Fale caramba. Que negócio maluco. Mas é o que mais funciona. E ali junto do Corolla Cross. Eu acho que os dois estão muito alinhados aí. Não tem como dirigir de olho fechado. Mas se tivesse como dirigir de olho fechado. Eu me sentiria no mesmo carro quase. Os dois estão muito alinhados ali. Talvez se tivesse uma versão híbrida desse aqui. Seria bem legal. Se tivesse a motorização do Civic. Do Acord. Que é a mesma motorização. Nesse carro aqui. Nossa. Seria fantástico. De verdade. Seria muito bom. Porque aquela motorização é muito boa. Aquele carro anda muito bem. Ambos. Civic ou Acord. Eles andam muito bem. Cara. São muito econômicos. Muito mesmo. Mas esse aqui também é. Tá fazendo 12 km por litro agora. 11.8. Andei bastante na cidade agora. É um carro econômico sim. Anda bem. Tem retomadas razoáveis. Não vai ser um show de potência. De desempenho. Mas. Não vai faltar em momento nenhum. Pra você. Então é um carro bem legal. Eu acho que vale a pena. Pelo menos você dá uma pesquisada. Uma olhada. Considere os RV. Caso você queira comprar um desses modelos. Que eu. Que eu falei agora. Não olhe. Não olhe pra ele com aquele olhar meio torto. Assim. Meio desconfiado não. Não tava legal. Vai por mim. Um carro bem bom. Bem completo. Bem confortável. Gostoso de dirigir. Eu acho que vale a pena sim. Principalmente agora. Se você conseguir uma promoção aí. Por 204. 1899 mil reais. Aí vale bem a pena. Enfim. É isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Grande abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.